Salve meus queridos, tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal dos Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Fogo no buraco! 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 Fogo no buraco eeting a resistência. Fogo no buraco. Gente nma! Fogo no buraco aia kicks gemacht. Cuidado com a Bang! Fire in the hole! I don't know, Kio! I'm gonna hit! A missão foi um sucesso! Fogo no buraco! Caimou! A missão foi um sucesso! 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 Caraca, mandou bem! A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! Uma bang! A missão foi um sucesso! Você consegue! Afirmativo! Olha a fumaça! A missão foi um sucesso! 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 Você consegue, né? Olha a fumaça! Fogo no buraco! Mais torre! Ah, não é ela não, mano! Bomb B! Tem dois meios comigo, tem dois meios comigo, cara, me levaram lá em baixo! Headshot! Nossa, que inferno! Double kill! Bateu o zumbiado, mas não bateu, bateu! Out kill! Mais um, mais um! Out kill! Fogo no buraco! Flasca, rei! O zero quatro dá com um guia, cara! Tô com um guia, cara! Tô com um 60 ou 70! Ninguém é! Tô com um rampa aí! Vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.